Música 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 Você sorriu quando olhou Você sorriu breve e para isso um instante Como se fosse tão fácil assim Não tá tão forte e ambulante Pra onde eu venho, pra onde eu vou Agora eu vejo tudo que eu dou Tanto na casa, de madrugada Desconfiando, pra mim não falta nada Desconfiando, chego a certeza Sou detetive da minha própria vida Meu Deus, não Eu não quero Ela é Jajá Meu jacarepaguá 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 Você sorriu quando olhou Você sorriu pra mim, você sorriu Você sorriu Você sorriu Você sorriu Você sorriu Você sorriu Avisa o português Vem aí, tamando a Avisa o português Vem aí, tamando a Avisa o português Campanha e tamando lá Cogate, coqueiro, baixo, quando engano se enganou 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 Tchau, tchau